Atenção, é importante você conviver com pessoas, ter afinidade com pessoas criativas. As pessoas que não são criativas, quando a plantar batata, dá um pontapé na bunda e tal, não interessa, não há tempo a perder. E a primeira coisa que eu faço chegando em São Paulo, seja de avião, de ônibus, de automóvel, é tomar o café. É um batismo, o café de São Paulo. Eu acompanhei muito bem na época. O café de São Paulo. Nem os topos paulistas sabem a doçura, o conteúdo, a sustância que tem o café de São Paulo. Essa exposição, o que ela está te trazendo à tona? Bom, nessa idade que eu tenho, de 72 anos, vou fazer 73 anos agora aqui em janeiro, sou aquariano, e a minha tribo, toda aquariana, que é o Júlio Bressane, Guilherme Vaz e outros mais que já faleceram, e esse é o momento ali do encontro. O Marixão, o Marixão Mix e tal, todo mundo ali. O Mar de Andrade. O Mar de Andrade ali. Tem uma recordação. Eles já se foram. O próprio Osvaldo teve um tumor no cérebro, foi terrível. Tem crônica, as telefonemas. Atenção, quero recomendar que leia as telefonemas do Osvaldo, que desculeva o nosso amigo Nelson Rodrigues. O idiota coronado de louros. Essa é a crônica que foi publicada no Correio da Manhã. É exatamente uma mistificação em relação ao Nelson Rodrigues. E ele passa uma velha na cabeça do Nelson Rodrigues. Gosto muito do Nelson e tal, mas nunca foi visto pelo olho clínico do Osvaldo. E toda a cultura saiu ali de São Paulo desde a semana de 22. E meus filmes foram dedicados à semana de 22. O Monstro do Alu foi dedicado à semana de 22. E o Lobisomem ao Osvaldo de Andrade. Tem texto do Minato de Alpeca, Raul Bopp. É importantíssimo isso. Mas depois tem uma importância também o seu trabalho etno-fotográfico. E calcado na expedição do Mário de Andrade. É o espírito do Mário de Andrade. Eu tinha ali, entendeu? Um arcabouço ali do Mário de Andrade. Estudava muito. As cartas de Olmeida Varenga. E ele chegando ao bolo, ali nas margens do Rio Amazonas. Tinha uns padres ali e tal. E o Mário era um caboclo muito forte. Com aqueles óculos da década de 30, redondo e tal. E os padres falavam assim. Pô, você é um italiano. Está se escondendo do lado do caboclo. É um italiano. E todos os padres italianos ali. Recebendo o Mário ali, entendeu? Uma daquelas cidades da Amazônia. Turista aprendia. É uma intentona ali. Poucas pessoas conhecem. Que é um livro lindo também. É, o trabalho do Mário aqui. E as danças. Houve tudo uma contribuição. Houve uma contribuição do Mário de Andrade para o meu trabalho. Um mestre. Independente do Gilberto Freire. Do Câmara e Cascudo. Que, na verdade, são as referências que o Mário tinha. E que você foi buscar para fazer seus documentários. Cartas. O Cascudinho aí do Rio Grande do Norte. Tem cartas de Câmara e Cascudo do Mário e tal. E isso aí o Mário veio ali. Inclusive, o Mário conseguia ali em São Paulo publicar os textos do Cascudo lá. Exatamente. No Estadão. Ele tinha, além de ser um grande atropólogo, era um jornalista, por excelência. Mas são as suas muitas vidas. É, as muitas vidas, exatamente. Não é a falta de personalidade, não. Que é uma pressão muito grande na época da ditadura, eu fui preso, meus filhos ficaram presos na censura. E todo mundo foi embora, fugiu do Brasil. Eu fiquei exilado, eu tive um alto exílio lá em Pernambuco, na Paraíba. E conheci a marcha que vem para bem, né? Precisou dessa ditadura, entendeu? Para que eu fosse para o interior e começasse a um trabalho de antropologia. Entrei em contato com o Gilberto Freire. Entrei em contato com o Câmara Cascudo. E essas pessoas que me sentiram no meu coração. Entendeu? No meu coração. Me sentiram no meu coração porque naquela época ninguém se aproximava. Nem sabiam o que era o Marmo de Andrade. Pensavam que era marca de caixa de fósforo. Aí não dá, né? Quer dizer que esse espírito é importante. Nesse momento de sair do Rio de Janeiro. De sair da panela de pressão. O Serviço Nacional de Formação não aguentava mais a prepotência. A nossa prepotência. Eles foram embora, fugiram lá para... Da noite para o dia, para Londres, na Inglaterra. Pelo menos naquela época se editava os livros do Marighella. Eles são pinguim. Isso é interessante, importante isso aí. Os ingleses editaram lá a guerra de guerrilha urbana do Marighella. É uma guerra de figuras. Entendeu? Editava. Aqui o Marighella estava sendo procurado ali. A vagem imitreadora. Foi ali uma denúncia dos pardos. E essa geração? Qual a importância dessa geração? O Miscanzela, a Bressane. O Miscanzela é uma importância extraordinária. A produção da Bé-Lé, a produção da Bé-Lé. A produção da Bé-Lé é de uma importância extraordinária. Porque saiu do rótulo que o Cinema Novo colocou na gente, que é o cinema marginal. O Undingrude, que é o Grauda. E o Undingrude foi até um idiota espanhol ali. Um espanhol de alguns filmes e comerciais. Esse cara desapareceu aqui. E era uma pessoa que era muito ligada a ele. Você prefere cinema de invenção. Cinema de invenção. Cinema olho. Esse termo cinema de invenção, quem usou muito foi o Jair Ferreira. O Jair Ferreira exatamente dentro da retrospectiva do Júlio e do Rogério. E minha também. Mas o cinema do Rogério e do Júlio foi de uma importância extraordinária. E o diretor de fotografia, que é o Renato Lacletti, que está ali a fotografia dele, que é a minha segunda alma, a minha segunda resposta, a minha segunda alma, praticamente. Quem é o... Renato Lacletti, o Eliseu artista plástico, o Eliseu fotógrafo, o Eliseu cineasta. O desenho, a pintura começou aqui em casa. Meu pai é professor, catedrata, depois de muitas intentonas ali, desgraçadamente, dos acadêmicos, do Museu da Escola Nacional de Milagros. E mais do museu, daquele do Oswaldo Teixeira, que é um desgraçado legal do Getúlio Vargas. Eu não sou getuliano, não. Ainda fiz um documentário, entendeu, sobre o sindicalismo no Brasil, para a televisão holandesa. Eu fiz teatro. A parte do teatro minha é importantíssima. É importantíssima. Trabalhei no Belen Sandro, com o Zé Celso, lá na Alemanha. E eu estava lá na Tchaclováquia, pra Praga, pra Berlim, ali, como daqui, ali, a Cascadura. A Cascadura, lá na Pavuna. Mas é que é importante todo esse período da década de 60, lá em Praga, eu encontrei com o Zé, e o Zé já estava arquitetando o Rei da Vela, e é importantíssimo. E ele chamou o Flávio Império pra fazer a cenografia. Mas entrou ali o Flávio Império, e o Zé, com aquela pretensão dele, disse, você não vai fazer o Senado do Rei da Vela. O que vai fazer é o Hélio Rajimbal. O Flávio saiu arrasado. Sacanagem, né? Isso é sacanagem. O Zé é cruel, às vezes. E botou na mão do Hélio Rajimbal. E eu fiz subsídios ao Hélio Rajimbal, da década de 30, ali, do Rei da Vela. Um trabalho belíssimo. Eu sou osvaldeano. Inclusive, muitas, quando inaugurei a exposição lá do Augusto de Campos, eu falei, pô, você é cara, olha, o espírito me tomou do Osvaldo, inaugurei, eu inaugurei a exposição do Osvaldo lá na Vina Paulista, e parecia que era o Osvaldo que estava ali, falando, assim, falante, e dentro daquele lado terrível, crítico do Osvaldo, prepotente do Osvaldo. E aí Tchau, tchau.